Pessoal, 9h31 aqui na Câmara dos Deputados, já é o segundo dia que a gente praticamente não vota nada e é, assim, isso é uma merda, vocês precisam saber disso. Tem dois dias que a gente tá basicamente votando um monte de destaque de um texto sobre o cadastro positivo que já foi aprovado no ano passado, na legislatura passada, e que nesse ano, só porque um grupo de infelizes vai lá e entra com esse monte de coisa, você, você que tá me assistindo, não interessa qual sua ideologia, não interessa no que você acredita, não interessa se você é de esquerda, se você é de direito, não interessa se você gosta de mim, se você não gosta de mim, não interessa. Mas você tá pagando e você pagou dois dias seguidos de 500 caras que ganham ali 30 mil reais, mais as suas equipes que custam 100 mil reais por mês, mais todo o resto, toda a estrutura da casa, pra votar nada, pra ficar no plenário fazendo discussão inútil, batendo boca, levantando um panfletinho, levantando um cartazinho, e não votar nada de relevante, não votar nada de importante. Só pra entrar com um texto que vai tumultuar o plenário, com um requerimento que vai tumultuar o plenário, pra causar intriga lá, patifaria lá entre os deputados, ficar discursando, ficar falando, 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 e sem produzir absolutamente nada. Nos últimos dois dias, o que a Câmara dos Deputados produziu? Nada. Não produziu nada. Zero. Zero. Não fez nada. Sabe o que a Câmara dos Deputados fez nos últimos dois dias por você? Nada. Zero. Se você votou principalmente num desses caras aí que entrou com requerimento, que entrou com destaque, tipo, pessoal do PSB, do PCdoB, do PT, você, assim, eu tenho certeza absoluta que você não concorda da gente ficar aqui, porra, de dois dias e você financiando dois dias. Inclusive, me financiando. Se você é petista, se você é psolista, se você me odeia, você tá me financiando, porque ninguém chega lá e pergunta, você deu lá, você quer lá financiar o salário do Quinha, você quer lá financiar o salário do Marcelo Freixo, você quer lá financiar o salário da Glaze e Raul, ninguém me pergunta. Vão lá, você paga imposto e ponto final e acabou, e você tá bancando essa merda aqui, querendo você ou você não querendo. E aí, tá aqui dois dias, você votar nada, só porque tem meia dúzia de imbecil que vai lá e entra com esse monte de coisa aí pra gente votar e a gente vota de interesse do Brasil e realmente de fato de pauta, de proposição, de agenda. Aí a gente podia ter votado pelo menos, sei lá, projeto ruim que fosse, mas pelo menos que votasse projeto. Nesses dois dias foi só obstrução, nesses dois dias foi só enrolação de projeto que a gente votou. Não discutiu pauta nenhuma, o cara ia lá discursar, ia falar sobre o destaque, ia falar sobre a emenda, porcaria nenhuma, o cara ia falar sobre o que ele bem entendesse. Ele ia cumprimentar o prefeito de São José da Piratininga do Sul, ele ia falar do aranjal do PSL, ele ia falar do comunismo no Leste Europeu, qualquer coisa, menos a pauta que tá sendo debatida. E você tá pagando nisso. E você tá votando nesses caras aí que fazem esse tipo de coisa. E você tá assistindo tudo isso, a patifaria aí, banco financiando a estrutura da TV Câmara pra ficar transmitindo esse monte de nada, esse monte de votação de nada, de porra nenhuma, ele não votou porra nenhuma aqui. Nada, não votou nada. Dois dias. Aqui ó, esse gabinete, luz, energia, telefone, a água, os concursados, assessoria técnica, o secretário-geral da mesa, a mesa diretora, os funcionários que deveriam estar nas comissões, mas as comissões nem foram instaladas ainda. Tudo. As copeiras, os caras que fazem a comida, os caras que servem o café, os caras que fazem o café, os caras que abrem a Câmara, os seguranças da Câmara, os policiais legislativos. Você tá financiando aí, você financiou basicamente dois dias de pessoas que ganham aí dez vezes, quinze vezes mais que você, que deveriam estar fazendo e são pagos pra fazer coisas por você, fazendo, debatendo, nada. Se cansando, se desgastando por nada. Nada. Então, se mesmo sabendo disso, se mesmo sabendo disso, você continua votando no cara, porque assim, você pode discordar, debater, discutir, óbvio, é da democracia, mas vota o projeto. Perdeu? Tá perdido. Você votou contra, discursou contra, marcou sua posição, seu eleitorado sabe que você é contra, todo mundo vai saber que você foi contra, que aprovou, você fez seus esforços, fez o seu melhor, mas não conseguiu, você foi contra e votou e acabou. Foi minoria, na democracia, teve voto da maioria, passou e passou e já era. e amanhã você pode ser maioria. As coisas mudam, são dinâmicas. Agora, discute, vota, perde, sabe que vai perder, fica enrolando pra quê? Fica dois dias, e tem gente que aplaude, que acha bonito. Se você vota nos caras esses que só entra com esse tipo de merda pra atrasar o trabalho, pra gente ficar aqui fazendo nada, você, você, sinceramente, você merece o quê? Tudo que acontece aqui. Você merece o país que você tá tendo, se você acha isso bonito, se você gosta, se você acha legal. Você, é isso aí, tem que fazer isso mesmo, atrapalha, não vota nada. Parabéns, cara, parabéns. Você, assim, merece, é, cada pingo de miséria que existe nesse país, você merece. Cada pingo de burocracia, de imposto, de sofrimento, o que quer que você, você, cara, parabéns. Você merece tudo isso. E vai continuar tendo tudo isso como seu prato principal sendo servido aqui por essa Câmara dos Deputados enquanto você continuar aplaudindo, batendo palma pra esse circo.